Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou Isabel, eu sou Murilo, e começa agora mais um episódio da Vida de Eu. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar like e ativar o sininho. Compartilhe com seus amigos, e é isso. Bom gente, hoje o nosso tema é, tipo de pessoa na festa de erê. Quem é você na festa de erê, hein? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Não, obrigada, eu não gosto de quiabo. Que suspiro! Não, obrigada, eu não como doce. Não, obrigada, eu não gosto de quiabo. Não, obrigada, eu não gosto de quiabo. Não, obrigada, eu não gosto de quiabo, 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 não gosto de quiabo. Obrigado.